Se você tiver uma dieta certinha, dificilmente você vai ter câncer. Mas ninguém segue isso, infelizmente. A pessoa abusa. Então, se você tiver uma dieta certa, se você tiver uma noite de sono reparadora, que a maioria dos brasileiros não sabe, se você souber manejar, controlar o seu estresse, isso tudo é fundamental para você não ter câncer. É o que os nossos antepassados, nossos avós e bisavós faziam. Eles levavam a vida tranquila, eles comiam bem, eles plantavam o próprio alimento, eles criavam o bezerro que eles iam matar, ele era solto no pasto, ele não comia milho. Você lembra o que eu falei? Você é o que a sua comida comeu. Então, se você fizer isso aí, é uma diferença brutal. Agora, o grande segredo... Isso é a questão emocional que você trouxe também aí, os traumas emocionais. Por exemplo... Gerenciamento das emoções. Uma síndrome pós-traumática, vamos supor.